A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Agora, turma, escolha as suas frutas, um de cada vez. Uh, a pera. Eu quero muita pera. Pera. Eu amo peras. Não pega a pera. Por favor, a pera não. Hum, hum, a maçã é minha. Isso. Isso. Hum, laranja? Não. Pera? Não. Banana? Hum, hum, pera. A pera não. Laranja. Isso, a pera é minha. Ah, eu queria pera. Hum. Lu, sente o cheiro. Oh, c'est délicieux. Hum, délicieux. Declan. Hã? Você mordeu minha pera. Não, eu não mordei. Mordeu sim. Eu acabei de ver. Ainda tá na sua boca. Hum, tá bom. Eu mordi. Você disse que é legal dividir. E nós dividimos os blocos azuis antes. Isso é diferente, eu perguntei. Se você queria dividir os blocos, você mordeu a pera e não me pediu. Você pegou a única pera. Isso não é justo. Era minha pera. Foi só um pedaço.